Sempre fico te olhando quando você passa Quando você me olha eu fico sem graça Tenho medo de falar tudo o que eu sinto Ah, como eu queria ter você sobre os meus braços Não sei por onde é que eu começo Dessa vez eu vou tentar O que tem que ser, será Eu me desabafo com as paredes toda noite Falo só de você De você Acho que isso é amor Só agora eu criei coragem pra dizer Sei, mas não eu acho que você já tá na onda Pode confessar Confessa Que você também me quer Vem eu ser meu homem, deixe eu ser uma mulher Vem me amar Deixe eu provar O sabor que tenho pelo seu Vem me amar, deixa eu provar O sabor que tenho pelo seu, meu anjo Sei, mas não eu acho que você já tá na onda Pode confessar, confessa Que você também me quer Venha ser meu homem, deixa eu ser tua mulher Vem me amar, deixa eu provar O sabor que tenho pelo seu, meu anjo Vem me amar, deixa eu provar O sabor que tenho pelo seu, meu anjo Vem me amar, deixa eu provar O sabor que tenho pelo seu, meu anjo Vem me amar, deixa eu provar O sabor que tenho pelo seu, meu anjo Vem me amar, deixa eu provar O sabor que tenho pelo seu, meu anjo Vem me amar, deixa eu provar O sabor que tenho pelo seu, meu anjo O sabor que tenho pelo seu, meu anjo Valeu!